Agora eu venho com o amarelo e um pouco de branco, começando a dar forma na minha flor. Onde eu quero um pouco mais escuro, eu uso um pouco de amarelo com laranja, por cima daquela base acrílica. Percebe que já começa a dar forma na minha flor. Minha rosa. Essa é a segunda base do trabalho. Depois eu venho com uma luz mais clara ainda, marcando todos os pontos de luminosidade do meu trabalho. Aqui eu estou só começando a dar forma na flor. Vamos lá. 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 E com um pouquinho de laranja Vou fazendo um pouco de sombra Laranja com um pouquinho de azul cobalto Eu consigo uma sombra mais intensa Percebe como aquela base que eu dei, a primeira base, me ajuda bastante? Ainda não estou trabalhando com muita tita Estou trabalhando com pouca carga de tita Pouca carga no pincel Trabalhando a parte clara e a parte escura Agora vamos fazer a base da margarida Aqui eu já tenho delimitado as minhas margaridas, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do azul, hortência Um pouco do alizarinho E branco E vou começar a dar mais forma nas pétalas da minha margarida Um tom um pouco mais claro que esse Deus abençoe Faço um pouco desse mesmo tom claro no fundo e em volta. Faço algumas manchas, porque isso vai dar uma profundidade no meu quadro. Um pouquinho de azul cobalto e a visarinha, eu faço um tom um pouco mais intenso. Vou deixar mais escuro aqui, em volta do meu olho. A margarida, você nunca vem fazendo assim direto. Você faz um pouco desse lado, depois você vira ao contrário do pincel e faz de fora para dentro novamente, sempre de fora para dentro, terminando aqui no meio, para dar a forma, da forma, do movimento da margarida. Aqui debaixo. Essa parte de baixo está perto do miolo, sempre mais escuro. Então, eu uso um azul cobalto para ficar um tom mais forte, para dar mais volume. Então, eu vou deixar mais escuro. Eu gosto de pôr um pouco dessas manchas mais claras no fundo. porque dá mais profundidade. Sempre deixando principalmente aquela base que você fez embaixo, tá? Você não precisa se preocupar em poupar toda. Aqui eu já tenho a segunda base das minhas margaridas. Ok, Jesus. Luz! Tchau, tchau.